O passe seria isso. Está bem? Torando, concentrado, não movimenta nada. Então o passe seria só isso. Terminou, você terminou sua oração, dois, três minutos, você sai e pronto. A pessoa recebeu o passe. Bom, só que isso se chama imposição de mãos e é uma técnica. Tudo bem, gente? E ela tem consequências. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que consequências tem, tá bem? Então, quando a gente vai trabalhar aqui, é porque a gente considera que a pessoa que vai ser passista, ela tem um dever, uma obrigação de entender o assunto. Esses passes têm esses nomes dados pelos magnetizadores. Mas foi incorporado pela espiritualidade. Quando você lê André Luiz, ele fala do passe longitudinal. se lê Emanuel Filomeno de Miranda ou da Grande Corrente, que é o mesmo longitudinal. Se lê Emanuel Filomeno de Miranda, ele fala das técnicas do passe. Passe circular. Tudo bem, gente? Então, todo mundo está vendo? Bom, a quanto eu estou da DEL? Então, o que eu estou pretendendo quando eu estou assim? Me concentrar. Concentrar. Primeiro, por causa da distância. Está certo? Tudo bem, gente? Ok, vamos lá, então. Eu estou... Se eu estou próximo, eu vou ativar, não é? Então, passe ativante, energizante. Se eu quisesse acalmar, eu teria que estar de 15 centímetros a mais. Está certo? Posso fazer as duas coisas que o Mônico faz? Pode, posso. Não tem problema nenhum. Posso fazer. Está certo? Então, vamos lá. Concentrando, então. Então, vamos lá. Foi feito. Foi feito. Dispersivo no início, ativante concentrador. Durante, duas vezes e depois um final de início. Ok. Eu fiz mais alguma coisa no meio do caminho? Ela estava de costas. Talvez eu não tenha percebido. É, ficou um pouco aqui. Aham. Houve um momento que eu parei um pouquinho, não foi? Então, fiz uma breve imposição de mãos. Depois nós demos continuidade. Vem que é possível casar. Você pode sentir a necessidade. Cada um sente a energia sendo de uma maneira. Algumas pessoas sentem esquentando a mão. Não tem nada de miraculoso nisso. Outras pessoas sentem o efluvio mesmo, como se tivesse alguma coisa saindo, como se fosse uma corrente. Há uma situação. Fala bem rapidinho. Como é que foi? Conta para as pessoas. Então, vamos lá. Ali botou uns 50 centímetros, 40 e 50 centímetros. Está boa a distância? Está. Certo. Então, normalmente, a gente se concentra, faz a preparação. Não vou fazer isso aqui, vocês já viram fazendo. Vou só demonstrar o passe, tá? Aí você chega e faz o... Não vou fazer o cruzado, é só o transversal. Tudo bem? Olha como é automático, olha, a mão. Tudo bem, gente? No começo a gente fica confuso. A mão abre na hora que não der. A mão abre na hora que não der. Mas você vai fazendo e vai acostumando a ficar automático. Porque se você vier com ela aberta, aí você está no sentido contrário à corrente, correto? É automático, então. Bom, agora vamos ao cruzado. Olha só. Olha a rapidez. Rápido é intenso, senhor. É, rápido é intenso. Quanto mais rápido, mais dispersivo, não é isso? Isso voltou numa certa hora, com quem que eu tenho que ficar sem distância? No momento em que eu faço isso, eu posso estar já não mais acalmando, né? Eu estou simplesmente fazendo, energizando, dando energia para... Mas se eu quero que ela acalme, eu posso ficar mais longe ainda e fazer isso aqui. Certo? Quanto mais longe, ele é menos ativante, é mais calmante, né? Tá certo, gente? Ok? Esse é altamente dispersivo, ele é sempre dispersivo, esse passe. Qual o passe pode ser? Tudo bem? Não dá para fazer na casa espírita. Bota um passista de um lado do outro, vai bater um no outro. Tá certo? Não tem muito espaço, normalmente, obrigado. Tudo bem, gente? Então, eu vou fazer com uma única mão, tá? A gente pode fazer com as duas? Pode. Então, só para exemplificar, eu poderia fazer o passe e isso a gente costuma fazer, às vezes a pessoa está com problema de estômago ou alguma coisa assim, e você faz passe. Estão vendo isso? Não é? O que nós estamos fazendo? No sentido do? É lógico. É lógico. Certo? E a direção? As duas ao mesmo tempo? As duas ao mesmo tempo, na mesma direção. Agora eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Estou a 10 a 15 centímetros, eu estou concentrando a energia, não estou? Não. Se eu fizer isso muito tempo, ela pode ficar com alguma dor, um excesso de concentração de energia. Então, para dispensar quem os dedos? Tudo bem? Para dispensar a energia. O que acontece aqui? Ela dispensou, ela utiliza o que ela precisa, o que ela não precisa é eliminado. Tá certo? Se ficar concentrado, ela poderá ter. A gente evita fazer circular na cabeça, na região cerebral, essas coisas, salvo se você domina muito bem a técnica, tá certo? Tudo bem? Usa mais para coisas localizadas. Tem gente que tem o hábito, ah, está com dor de cabeça, vai querer fazer um passo circular. Não precisa, você faz um dispersivo longitudinal mesmo, não é? Ajuda. Agora, se é uma pessoa da sua família e tal, que você sente a necessidade de fazer uma imposição de mãos até tocar, faça isso. Às vezes você toca em alguns pontos, libera, e a pessoa tem a dor de cabeça, vai embora. Agora, depois de feito isso, faça um dispersivo perpendicular, longitudinal. Tá certo? E se for necessário, até um perpendicular mesmo. Ele é altamente dispersivo. Não precisa ser cruzado, pode ser assim, tá bem? Agora é que vocês vão ter. O paciente é de lado, palmas estendidas sobre a cabeça, descem rapidamente, uma pela frente e a outra por trás, aproximadamente 5 centímetros, portanto, também energizante. O que vai acontecer com o espaço? A gente já vai demonstrar, tá? Ele é extremamente dispersivo também. Normalmente, o paciente fica de pé, tá? Nessa situação. Depois nós vamos para o sopro, ou em situação. Então, alguém de pé aqui, por favor, pode ver isso. Ótimo. Aí, o que que acontece? Assim mesmo, virado assim, tá. Tudo bem, gente? Eu posso estar deste lado ou do outro lado. Qual vai ser a diferença? É que eu estou transmitindo o passo nesse sentido, ó. Tudo bem? Como está sendo rápido, ele está despertando. Tudo bem? Ok, gente. Quantas vezes? Cinco, seis vezes. Suficiente.